Fala galera, aqui é a Helena E no vídeo de hoje A gente Vai fazer Uma coisa Eu tô cansado galera Junto com meu irmão E aí Miguel Tô desenhando aqui Daí oi pra galera Oi galera, tô desenhando aqui pra machucar O Miguel não tá desenhando Galera, aquilo que o Miguel fez Tava tudo fingindo, né Miguel? É Então, pra começar o vídeo Vamos fazer o loop Olha Vocês queriam saber Como é que eu me sinto Fazendo o loop Galera, e o meu irmão vai ver Olha galera Galera, Miguel Miguel, peraí, peraí Fica assim Fica assim, ó Segura Miguel Fica segurando Fica segurando Assim, né? Aqui Abaixa mais Assim Assim galera Assim, sim Fazendo o loop Agora é eu Agora é eu Agora é eu galera Vai, segura aqui Agora é eu Vocês viram Agora é o meu irmão Vai, 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 vai Miguel Ele pulou e rolou na cama Então galera No vídeo de hoje Vamos procurar o negócio Meu irmão acabou de se machucar Vou pausar e eu já vou Galera, vocês viram Que o meu irmão se machucou Tá tudo bem, né Miguel? Não 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 tá bem não Nossa Parece que o Miguel não vai poder participar do vídeo, né Miguel? Olha que minha prana Nossa galera Então galera Vamos comigo Então Segura aqui Miguel Segura Então Fala Vamos lá Galera Vamos lá Começar O vídeo E a gente já Tá começando E Então Bora lá Hoje Vamos fazer o desafio da garrafa Vamos fazer o desafio da garrafa E não vai ser com uma garrafa Vai ser com isso tudo aqui Uma fonte De luz Primeiro A gente não vai fazer Vamos fazer num vídeo Com isso Se vocês quiserem Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Notificações Receber Os novos Vídeos Então Eu já volto Miguel tá tá bem galera Ele não tava bem daquela vez Olha que Tá bem né Miguel? Aqui meu prana Tá tudo bom Vamos lá galera Então Hoje Vamos fazer um vídeo De Fó Vamos fazer um vídeo De Free Fire E vocês não conhecem o Free Fire Porque É um jogo de arma Que a gente O Miguel pegou um pano Pra limpar o nariz dele E o Free Fire É O jogo que a gente tem que matar carinhas Tem dupla Uma Duas Tem dupla Quatro E tem dupla Um E eu vou ser da dupla Um Só vai ter eu Eu Contra O Miguel Galera E eu já E eu não vou mais Olha aqui galera Olha aqui o meu irmão Então galera Então galera Já são aqui Que horas Miguel Que? Vai lá pegar o celular do pai Pra gente ver a hora Vai lá Miguel Pega as horas Vai Miguel Tá Pega aqui Olha Olha galera Enquanto isso Vamos pegar aqui Isso galera Vai ser O A Vai ser A Que tirar Um vídeo Péu 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 Tá galera Olha aqui Vai ser O A Que O A Que Fletha E não vai ser Nesse Vídeo Então galera Não vai ser Esse vídeo Qualquer Não vai ser Tudo que eu falei Galera Não vai ser Hoje Vai ser Amanhã O vídeo Que eu vou fazer Um Desse Jogo Então galera Hoje a gente Vai fazer um vídeo Hoje Vamos fazer um vídeo De Escape do quarto Entendeu galera Então a porta vai fingir Que tá Tancada Aqui Ai Como vai ser Aqui Aqui Vai ser A senha E aqui vai ser A porta Galera Isso Vai ser A porta Tá Tá galera Então Eu vou preparar Tudo E eu vou Pausar Tamo galera Preparamos Tudo A gente começou O vídeo Seis horas Da manhã Pera aí A gente não É amigo A gente vai fingir Que é amigos Né Miguel Tentando escapar Desse quarto E ainda não A gente começou Seis horas Esse vídeo E agora São Agora são Agora são Doze E vinte Quatro Vamos vir aqui É A gente vai fazer Isso As coisas E a gente Vai esquecer Tudo Tudo A gente esquece As coisas Muito rápido Né Miguel Então vamos botar Aqui Tá galera Não vai ser Dois dias Esse vídeo Vamos lá Vamos lá Colocar aqui 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 Vamos colocar Cinquenta e nove Aqui Vamos colocar Aqui Vamos colocar Ai meu Deus Que medo Aqui Vamos colocar Seis segundos E esse tempo Vai valer Agora Ih gente A gente esqueceu Onde a gente Colocou Né Miguel Então galera Tá valendo Tempo Galera Corre 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 Rápido Galera Rápido Achei Achei o papel Galera Aqui diz É uma coisa Que vocês Gostam de fazer E vocês fizeram No primeiro vídeo No começo Galera Peraí Aqui diz Vocês fizeram No começo Do vídeo O loop Galera O antopião Ele vai fazer O loop Vamos lá E a gente consegue A próxima pista O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora a segunda pista É um lugar que você guarda as fotos de vocês O lugar que a gente guarda os brinquedos, quer dizer A chama, galera, chama, chama Essa foto minha e uma creche da mesinha do céu Deixa aí Coloca essa data ali Eu tô abrindo alguma coisa aqui Olha, segura aqui, vai, melhor Segura, segura eu gravo Abrimos Caraca Que que é isso? Caraca Aqui diz Vocês terão que escapar E vocês tem só 5 segundos Então vocês vão ter que fugir rápido Ou senão vocês já irão Procurem uma caneta que é a senha E vocês conseguem uma coisa pra vocês escaparem Olha, precisamos procurar uma caneta É a última pista que ele farou Aqui no brinquedo Achei Rápido 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 5 4 8 9 Deu Conseguimos um negócio Conseguimos um negócio Que é isto daqui Que não vai ajudar Meu Deus Vamos lá Conseguimos Não mexemos Não mexemos Galera Não mexemos Esquece tudo Isso E a gente Saiu Até o próximo Vídeo Pera 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 Conseguimos Então Deixa o like Se inscreve no canal Tinha o sininho A gente fica sem ver todos os vídeos Até o próximo vídeo Fui